Primeiro, um balanço muito positivo esse semestre. O governo do presidente Lula conseguiu e foi fundamental a atuação nossa na Câmara de Deputados, da bancada do PT, dos aliados, também no Senado Federal, para que a gente reconstruísse o Brasil do ponto de vista dos seus programas. Os programas sociais voltaram. Nós aprovamos o programa de aquisição de alimento enquanto lei, aprovamos o Bolsa Família enquanto lei, o programa Brasil Sorridente, Mais Médicos, aprovamos também do ponto de vista da economia ações fundamentais, como a reforma tributária aprovada agora ao final, mas nós estamos listando também para frente medidas fundamentais, porque precisamos continuar a avançar o Brasil. O fator fundamental é dividir renda. Nós temos que ter agora recursos para que esses programas sociais sejam aplicados. E, portanto, fazer a continuidade da reforma tributária é um dos pontos essenciais. taxar os muito ricos, seja através de taxação de juros e dividendos, quanto dos fundos de investimento dos bilionários no Brasil. E também refazer a tabela de imposto de renda, isentando, como garante o presidente Lula, no seu programa de governo, os que ganham até R$ 5 mil, mas aumentando a taxação e o imposto daqueles que são bilionários no Brasil. Então, esse é um ponto essencial para que a gente garanta os programas sociais em execução. Nós precisamos também manter uma disputa na sociedade do ponto de vista das ideias. Não pode continuar essa política de ódio que os bolsonaristas fazem, tendo repercussão. Então, é preciso que a nossa base social esteja atenta a isso, faça essa disputa e garanta para a sociedade agora um novo tipo de postura, onde a solidariedade seja a base do sentimento que o Brasil precisa. Então, muita coisa a se fazer, mas com certeza o governo Lula fez o Brasil voltar e nós estamos no caminho certo.